Boa noite, hoje estamos aqui em mais um Conversas com Gente Grande e hoje temos connosco o fotógrafo João Pina, fotógrafo que começou como fotógrafo profissional aos 18 anos, tendo passado as últimas décadas a trabalhar por vários países, com alguns trabalhos na América Latina e a trabalhar com várias revistas e jornais. Vamos passar agora pelo site, vão encontrar em joao-pina.com e vão encontrar a informação bem organizada, por projetos, temos a loja e a parte de notícias que já não está tão atualizada, mas pronto, já lá iremos e depois temos o Instagram que vão encontrar em Pina Foto, com PH, e vão encontrar aqui muito do trabalho que têm feito e que têm publicado, tanto em livros como em revistas, vamos encontrando alguma informação mais atualizada, isto é, não é mais atualizada porque está atualizada no site, mas digamos mais recente. Agora sim, temos connosco o João Pina, eu vou só ver aqui porque é que o ecrã ficou um pouquinho engasgado. João, eu vou só aqui, acho que agora sim, deixa-me ver, já está. Olá João, boa noite. Não há dia que eu não tenha um problema técnico, se não é o áudio, é o Skype que para, mas pronto, vamos já ao que interessa e a pergunta que eu faço sempre tem a ver com a primeira pergunta, com como é que a fotografia entra na tua vida, não é? Porque tu começas muito cedo na fotografia, aos oito anos, mas antes disso, como é que tu encontras a fotografia na tua vida? Pergunta, eu já falei disso algumas vezes. Fiz, que foi uma fotografia da minha irmã quando ela estava a andar, portanto eu teria tipo 4 anos, quando isso aconteceu, mas depois passou a ter um muito mais... Quando a minha adolescência e quando eu, como junto... Os amigos ou pessoal ir a andar de skate ou de patinho, desde muito, muito cedo, diria pá aí desde os 12 anos, 11 anos, 12 anos, eu comecei a fotografar de forma assim, ao ponto de quando eu comprei, não, não é quando eu comprei, é que ela tinha zoom e tal, e que eu fiz na altura da eispa, um bocado antes da eispa talvez, eu fiz umas fotografias com um rola preto e branco e lembra-me de chegar ao... e ele imprimiu as imagens e eu cheguei lá e e ele olhou, mas com mais grão... e ele olhou para mim, como? E eu, com mais grão... Começou-se a rir e eu ali senti-me perante, não é? E tipo, percebi que a técnica não existia e eu percebia... Mas depois, às 10 horas eu não entendi de onde é que eles vinham, não é? Para mim havia o filme branco, havia o filme a cores e havia o filme de slide e eu ia variando. Enfim, foi a partir daí que eu depois comprei alguns livros e esse mesmo fotógrafo de revelar os meus filmes, que podemos fazer publicidade, era a Neimo Aja, ali no Centro Cultural do Belém, e... e eu estou longe de um bobo, percebendo como é que estas coisas... Ok. E, a seguir, vais logo estudar fotografia, não é? Não, não... É? Então conta-se. Eu comecei a fotografar antes de ir profissionalmente... Eu comecei a fotografar em 1989, em maio, 8 de maio de maio, um amigo meu, Luís Lamelas, estava em um papel de música, chamada Música Magazine e me convidou para ser, porque eu gostava muito de fotografia e para um miúdo de 18 anos era espetacular, tipo, conheces para os concertos, não tinhas que... Como aquele pessoal que ia falar duas horas antes, cheguei na primeira fila, fotografavas e depois ficavas a ver o concerto. Então eu comecei... Aí já dominava até que... Tecnicamente... Minimamente o sucesso... E comecei a fotografar e depois fui convidado para ir estagiar para um jornal... E só depois disso é que eu senti a vontade de ir estudar a fotografia e fui para o arco à noite... Mas fui para lá sobretudo aprender a... A revelar, a imprimir... Eu nunca tinha tido a... E, portanto, usei o arco como essa... Essa... Era muito novo e eu não queria deixar de estudar, mas achava que ainda era muito novo para parar de estudar. E então decidi para ir para a faculdade fazer um curso completamente diferente, que foi gestão de marketing no Porto. E depois não ia às aulas e só trabalho fotográfico. E só quando acabei a fazer, que continuei a achar... Tinha 23 anos... Comecei a achar que era novo para parar de estudar e propus-me e candidatei-me ao ICP em Nova Iorque. Ok. E até então, até essa altura, tu, em termos de fotografia, não tinhas direcionado para o fotojornalismo e para a fotografia documental. Quando é que isso... Já? Já tinhas? Tinha. Eu entrei... Era isso que eu gostava de fazer. Poder ir a lugares que a mim... Enquanto eu estava a trabalhar para jornais e revistas, fui desenvolver... Uhum... O primeiro livro, com testemunhos deste, que é uma história que a mim me diz muito, porque faz parte da história da minha família e nos últimos 20 anos... O registro do documental, dos factos, de... Enfim, aquele jornalismo. Ok. Então, reformulado tudo o que eu disse até agora, começasse realmente... Estamos aqui hoje com o fotógrafo João Pina, que começou a trabalhar em fotografia muito aos 8 anos e que depois ainda estudou e só mais tarde é que vai fazendo um curso na Arco para aprofundar a questão técnica e depois em Nova Iorque, mas o que é certo é que desde sempre olhou para a Câmara não como um fim, mas sim como um meio para contar histórias. Portanto, não olha para fotografia como um meio apenas estético, que pode ser visto assim, mas como um meio de contar histórias. Eu chamo-lhe uma linguagem, não é? Sim, como pode ser um papel e uma caneta ou um instrumento. Um papel ou um instrumento musical, exatamente. E tu, hoje em dia, trabalhas com uma série de jornais e revistas, enfim, à volta do mundo. Como é que inicias esse teu trabalho, isto é, como é que começas a vender o teu trabalho para essa série de revistas? Como é que surge esse momento e como é que constróis, não é? Essa carreira profissional, vamos... Sim. Bom, é sempre... Eu acho que é sempre um parênteses, porque durante muitos anos eu... ...fotógrafo emergente. Na minha opinião, é um fotógrafo... Esta fase que eu acho que ainda não estou tão velho assim, mas enfim, há alguns anos disto, eu acho que já estou na fase submergente. Então, como tu dizes, trabalhas com alguns jornais e revistas, sinto que trabalho com alguns jornais e revistas que ainda sobrevivem. Porque eu comecei logo... Logo não, mas ali em 2002, 2002, a fotografar para uma revista que era a minha revista de eleição em Portugal, que era a grande reportagem. Não era assinante, mas comprava quando era mensal, e pá, com reportagens espetaculares. Eu aprendi a ir ali muito e esta ideia de contar histórias visualmente. Muita coisa veio da grande reportagem, que publicava enormes fotógrafos portugueses. O Martin Adler, que depois foi assassinado na Somália. Enfim, N Fotógrafos da Magnum. E, portanto, eu fui... Ao mesmo tempo que fotografava cá em Portugal, vivia em Portugal, fui desenvolvendo um interesse por histórias que não passassem apenas por Portugal, e eu tinha nessa altura e continuo a ter uma grande paixão, começando a obsessão com Cuba. E lembro-me de 2002, eu arranjei a maneira de ir para Cuba durante 3 meses, fotografar. E durante esse tempo estive lá... Aliás, ainda continuo a ir para lá sem saber muito bem o que é que ando lá a fazer. Estive lá à procura de histórias e fui fazendo algumas histórias e depois aprendendo como editar essas histórias, com a escola ou não. Demorou algum tempo a ir se encaixar. Mas, ao mesmo tempo, ia fazendo alguns trabalhos para a imprensa portuguesa, muito para a grande reportagem, algumas coisas para a Euro Notícias, que era esse jornal que eu trabalhava. Depois, na altura do Porto 2001, coisa que começou por causa do Porto 2001 e já começou a estar mais a nível de imprensa estrangeira. era conhecer alguns correspondentes estrangeiros que trabalhavam cá em Portugal, sobretudo os espanhóis. Então, em 2001, foi o meu primeiro assignment para um jornal espanhol, que era o Mundo. E apareceu uma bola de neve, porque o que me interessava deixou de ser tanto a realidade da empresa e passou a ser mais algumas histórias que passavam muito para aprender Cuba, América Latina, e desde depois, eu tenho estado, sobretudo, focado nessa região do mundo. Sim. Aliás, confere. É isso que eu ia falar. Tens uma paixão. E o descreves, já em várias entrevistas que eu tenho visto, e a tua vida acaba por passar muito tempo cá, tempo lá. América Latina, então, passasse bastante tempo em Buenos Aires, Brasil, não é? Portanto, tu tens, e eu vejo muito o teu trabalho, se calhar vamos começar a ver as imagens, e é muito mais fácil de irmos vendo, irmos falando um pouco sobre aquilo que... Vamos pôr aqui nós os dois. Vamos ao longo... Nós selecionamos aqui quatro trabalhos teus, mas podemos aqui ir abrindo o tema, porque não tem que estar circunscrito a nossa conversa a estes quatro projetos, e iremos falar então também dessas viagens, e do que é aquilo que tu procuras. Sim, e se tiverem perguntas, sugestões, dúvidas, insultos... Exatamente. Tem o chat do YouTube aberto, e eu vou aqui constantemente ver as perguntas que nos colocam, e vamos pôr-las aqui a jogo também. Muito bem. Muito bem. Temos aqui umas primeiras imagens de um projeto. Pode falar-nos um pouco sobre como nasce esse projeto? Claro. Este projeto chama-se Condor, e é o meu segundo livro. e na minha cabeça, quando eu estou logo a seguir a sair do ICP, eu li e leio muitas notícias, e é uma coisa que eu gosto muito e é importante para mim, e nesse processo eu descubro a existência de uma coisa chamada a Operação Condor, que foi uma operação militar secreta na América do Sul, que deu início em 1975, em que seis países se juntaram para aniquilar a oposição política. E eu já tinha terminado, não tinha publicado ainda, mas já tinha terminado o meu trabalho do Porto Livre Pensamento, e achava que era um bocado a continuação natural desse projeto da memória histórica, de saber o que é que estas pessoas tinham passado, de ir a estes lugares, e gostei dessa ideia, e logo em 2005, foi o ano em que o Evo Morales foi eleito, estavam várias coisas a acontecer na região, e eu logo a seguir ao ICP decidi ir primeiro para o Brasil, depois para a Bolívia, e comecei logo a fazer uma espécie de pequena investigação com os meus parques meios, mas ao mesmo tempo alimentando uma ideia de que eu poderia eventualmente escrever uma proposta de projeto, e cheguei a apresentá-la. Em Portugal há grande reportagem, por exemplo, mas cheguei a mandar para a National Geographic e para a AGU e tal, e a ideia era que eu conseguiria desenvolver um projeto sobre estes seis países em seis capítulos, e de alguém que me mandasse durante uns meses trabalhar sobre isto, coisa que eu infelizmente nunca consegui e também infelizmente nunca consegui. E digo isto porque infelizmente, porque obviamente não tinha o dinheiro de uma encomenda para trabalhar, mas ao mesmo tempo aquilo que eu inicialmente tinha planeado durar seis meses, durou nove anos, e nesses nove anos eu pude aprofundar obviamente muito mais. A própria história foi evoluindo, foi um desaparecido cujas ossadas foram identificadas mais de 30 anos depois, em 2007 no sul da Argentina, na província de Chubut, e esse tipo de coisas eu precisava do tempo, precisava do tempo para que elas acontecessem, precisava do tempo para eu estar nos lugares, e foi nessa altura que eu me mudei para a Argentina, em 2007. E então devagarinho fazia outros trabalhos, outras encomendas, incluindo algumas das imagens que eu fiz para este projeto, foram feitas a seguir a eu ter sido enviado ou para o Chile ou para o Paraguai ou para o Uruguai para fazer algumas outras histórias para o New York Times, por exemplo, e eu aproveitava, ficava lá mais algum tempo, ia fotografando para mim, da minha maneira, com os meus tempos, e isso foi muito interessante. Portanto, tu complementas, tu complementas. Há aqui várias questões que se colocam principalmente para a audiência que nós temos, que são fotógrafos, e a questão que me colocam sempre na fotografia documental, no fotojornalismo é, o projeto, tu o crias na tua cabeça, tu começas uma investigação cá, ou prefere-se fazer a investigação já toda no terreno? Isto é a primeira pergunta que eu te deixo, que normalmente vai ser muito mais rica no terreno, acredito, não é? E depois, como é que... Porque nós não estamos a falar de uma coisa circunscrita à zona norte de Portugal, ou a centro, ou até Lisboa e Porto, são 300km. Estamos a falar de uma América Latina. E, depois, um projeto que é de uma dimensão, se não estou em erro, morreram 50 e tal mil ou 60 mil pessoas. Esses números, aliás, eu corrigi esses números, hoje em dia digo dezenas de milhares de pessoas, porque não é possível determinar. Não é possível quantificar. Mas o que é certo é que foi uma coisa que mexe, que mexeu com muita gente, é um projeto que tem uma importância histórica muito grande. Mas vamos a falar agora só desse aspecto, como é que tu desenvolves um trabalho desse? Como é que tu sabes, tipo, vou a meio? Quando é que eu vou conseguir acabar isso? Se é que eu vou conseguir acabar isso? Sim. Enfim, isso tem muito a ver com a forma que eu trabalho e que eu gosto de trabalhar. É muito difícil eu estar só num projeto ao mesmo tempo. Porque sou alguém que sou muito inquieto, que gosto dos vários ritmos. Para mim, o Condor é esta imagem, por exemplo. Esta imagem é uma imagem de contemplação, não está nada a acontecer. Esta imagem, seis meses antes, estava na Líbia a cobrir o conflito líbio. Ou outras tive... Enfim, eu preciso desses picos de intensidade. E ao mesmo tempo, depois há momentos calmos. A pandemia é ótima para isso, também informo. Em que te permites concentrar em coisas muito específicas. Então, o que eu fiz foi, ao longo desses nove anos, sugerir isso dessa maneira. Eu, como já disse, em 2007, mudei-me para Buenos Aires. Fui viver para Buenos Aires por várias razões. Uma das quais era por causa deste projeto e por causa da questão das ditaduras militares. Eu não sei se mencionei os seis países, mas eu já os digo outra vez. Mas dos seis países em questão, que é a Argentina, o Chile, o Uruguai, o Paraguai, o Bolívio e o Brasil. A Argentina era, e ainda continua a ser, aquela em que a sociedade civil, em que toda a gente reclama mais sobre este tipo de ações. Então, o que eu fiz foi aproximar-me desse lugar. Portanto, aquilo que tu perguntavas, está-me respondido, que é a pesquisa antes. Para mim, a pesquisa antes implica, neste caso, mudar-me para a região, que é onde as fontes primárias estão, onde as grandes histórias estão. E depois, de vez em quando, quando eu vi alguma coisa acontecer que era fotografável, eu saía para fotografar. O funeral, por exemplo, tinha acabado de chegar a Buenos Aires, há poucas semanas, e soube que este funeral ia acontecer, e era no sul da Argentina. Portanto, estamos a... Pronto, eu fui a Chubut, de propósito, para cobrir este funeral, com autorização da família, é claro. E fui lá especificamente para fotografar isso. Este foi um primeiro tempo, digamos assim, em que era possível conciliar trabalhos de encomenda com este tipo de trabalho, e, ao mesmo tempo, era também possível, financeiramente, eu auto-financiar este projeto com o resto do trabalho que eu, para o New York Times, para a Time, para a Externa, enfim, para vários jornais e revistas com quem eu costumo trabalhar, que me pagavam ao dia para eu fazer determinada história, e eu depois, com o dinheiro que ganhava, vivia e investia nestes projetos. Isso por um lado. Mas depois chegou ali a crise de 2008, 2009, 2010, o trabalho de encomenda começou a secar muito. Antes mandavam-me 15 dias para o Chile, agora mandavam-me 2 dias para fazer uma coisa, era muito diferente. Portanto, deixou de ser viável e, ao mesmo tempo, também por razões da vida, eu acabei por voltar à Europa e estive, durante algum tempo, a viver em Paris, e era muito pouco provável que alguém me mandasse de Paris para Buenos Aires ou de Paris para Santiago para fazer uma história e, muito mais provavelmente, usariam alguém que já lá estivesse. Então, isto coincidiu também com um momento muito interessante em que se estavam a fundar plataformas de crowdfunding, em que o crowdfunding começou a captar dinheiro. E eu usei esse momento para fazer três campanhas para poder terminar o Condor. A primeira foi voltar ao Brasil, a segunda era a Argentina, o Xi, se eu não me engano, o Uruguai, e a terceira foi o Paraguai e a Bolívia. Ok. Portanto, durante basicamente um ano e meio, durante um ano e meio eu tive cinco meses no terreno a fotografar, aí sim a fotografar. Feito muita pesquisa e já sabia aquilo que eu queria fazer. E esses cinco meses eu tive uma sorte extraordinária que foi, não tinha ninguém a pagar-me para ir lá, mas não estava a gastar dinheiro do meu bolso porque tinha conseguido captar esse dinheiro. Engagear esse fundo, sim. E isso foi, para mim, foi espetacular. Foi espetacular não só porque tinha dinheiro para trabalhar, mas também porque criei uma audiência que estava atenta ao que é que eu estava a fazer. E essa audiência, depois quando o livro saiu, também a adesão ao livro foi muito boa e depois, em paralelo e depois a seguir a isso, aconteceram várias exposições muito importantes para mim. Portanto, aí é que eu acho que o trabalho começou a abrir não só de páginas de jornais e revistas, mas também para um registro mais ligado aos museus e mais ligado às questões de direitos humanos mais oficiais, fazendo até algumas campanhas de publicidade com parte do meu trabalho e depois de 20 anos. Agora, acho que é uma conjugação desses dois meios, também começando a entrar um pouco, ou tentar entrar um pouco na questão do mundo das galerias e dos colecionadores, que é outra forma de tentar financiar o meu trabalho. Ok. Ficou bastante claro, aliás, não sabia dessa questão do crowdfunding e gostei realmente dessas duas coisas que fez. Por um lado, te permitiu concluir o projeto, por outro lado, te permitiu dar a conhecer o projeto e criar uma série, não é? Uma audiência que te foi seguindo e que te permitiu depois... Sim. Isso foi a primeira conversa que eu tive. Eu fiz não pela Enfasis, que já não existe, que era só dedicada à fotografia documental. E era feito pelo Karim Ben Khalifa, que é um fotógrafo, e pela Tina Haarens, que é a mulher dele e que é uma editora de fotografias fantástica. E a nossa primeira conversa foi essa. Eles já tinham percebido muito bem como é que isto funcionava, como é que tu crias o engajamento. E então foi, de facto, foi o meu alerta a dizer, não, há muita gente que tem interesse em projetos fotográficos que não são necessariamente fotógrafos. E como neste momento não existe, ou é cada vez mais raro, haver um meio que aposte em fotografia, que tenha espaço para isso, as pessoas estão à procura de saber histórias. E estão à procura de saber histórias de forma não tradicional e não se importam de dar 10, 100 euros para contribuir para isso. E isso, no meu caso, foi claríssimo. Eu tenho muitos dos meus backers, que era como era chamado na altura, que punham dinheiro da primeira campanha, que foram para a segunda, que foram para a terceira, que depois compraram o livro. Então, tipo, eu, de repente, devagarinho, comecei a criar uma coisa e cheguei ao fim, quando o livro saiu, eu tinha para aí 250 pessoas que já tinham posto dinheiro neste projeto. Já tinham investido, já que pudesse concluir a publicação dessa história, não é? Nós temos aqui pessoas. Temos aqui o Gonçalo Delgado. Sempre bom saber que nós estamos a falar assim. O Gonçalo está a mandar primeiro um abraço. João, grande trabalho a longo termo, onde está bem patente a tua linguagem fotográfica. Que tal foi a experiência do médio formato num trabalho tão a fundo? Enfim, eu acho que a questão de falar de máquinas, e podemos tentar falar de máquinas, mas eu sou muito básico no que toca a equipamento. Para mim, o equipamento tal como a fotografia servem um propósito. E esse propósito é a minha interação com o espaço, com as pessoas, com as paisagens que eu quero ter. E o Seja 35, o meu primeiro livro também é fotografado em médio formato, que é um livro de retratos. Este é uma mistura de retratos com paisagens, com ação, com um pouco de tudo. E para mim era muito natural, e é muito natural, a forma de trabalhar em quadrado com a celular. Portanto, eu quis fazer um projeto, e o Condor é um projeto nesse sentido, em que do primeiro ao último frame que eu fotografei, eu estou a usar sempre a mesma coisa. Eu não estou a pensar no equipamento, eu estou a fotografar com uma câmera, com uma lente, e às vezes uso uma segunda lente, mas é muito raro, mas eu estou a fotografar com um assabolado, com 80 milímetros, com um filme de 400 asas, que eu sei de memória os tempos de revelação, sei de memória como é que ele reage dentro do laboratório. E, portanto, aquilo deixa de ser uma preocupação para mim. Eu sei que estou numa situação como esta, por exemplo, em que era uma coisa que ia ser muito rápida, eu precisava de um flash, pedi um flash emprestado, cheguei lá, puse o flash com a potência que queria a F8, pá, 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 e saí sem dúvidas que tinha alguma coisa. Ah, focado, tem flash, não tenho que me preocupar mais. E eu tento sempre fotografar dessa maneira. Há projetos que eu fotografo em 35 minutos, em digital, e projetos que eu fotografo em grande formato, mas tem sempre muito a ver com a forma como eu quero interagir com o espaço e com as pessoas, e obviamente todo o resultado que daí eu trago, não é? O flash ao lado, para mim, é muito boa e eu gosto muito de eu usar, sobretudo quando eu estou a fotografar pessoas, porque o facto de termos um... eu, o visor que eu uso, é um visor que está em baixo, portanto, eu estou a olhar para os olhos da pessoa e estou a olhar para baixo, para o visor, foco, e a partir daí eu continuo a interagir com a pessoa, olhos nos olhos, que é muito diferente se eu tivesse com uma 35 minutos na minha cara, em que eu estou a falar com uma pessoa, mas tenho um objeto à minha frente, ela não me está a ver. Dar-se ao lado, permite-me isso, é só olhar essa relação que, no meu caso, eu acho que se reflete nas imagens. E, portanto, eu decidi usar... Sim, recapitulando aqui para os que chegaram agora, ou para os que estiveram um pouquinho desatentos, só falar que estamos a falar de Marcel Blat, e estamos a falar de rolo, estamos a falar de analógico, o que para algumas pessoas isso pode parecer um bichete de cabeças, para quem trabalhou com isso e trabalhou desde o início com isso, é aquilo que tu estava a dizer, é uma... é ciência? É ciência, aquilo tem uns tempos, temos uma potência de luz, temos um tempo de revelação, já sabes aquilo que vai sair e tens essa confiança de que não vai chegar no fim e não ter as fotografias, não é? Mas, no fundo, o que estava aqui a falar um pouco também é que tu queres aqui conhecer a fundo e conhecer bem o material que estás a utilizar, optásse por uma composição quadrada e, a partir daí, o teu foco estava naquilo que está para lá da câmera e, por isso, o mínimo de equipamento, equipamento que sabes como que reage e que conhecias muito bem e fostes, então, desenvolver o trabalho, não é? É, e posso-me focar naquilo que realmente me interessa, basicamente. E essa questão que colocas de realmente dar-se ao lado, de olharmos para baixo, para mim, ao longo do tempo que a tenho usado, tem grande vantagem. Então, na fotografia de rua, só o simples ato ou não ato de levantar uma coisa e pôr no olhar, parecendo que não, deixa com que as pessoas se sintam muito mais menos ameaçadas ou menos observadas e eu noto muito que em alguns trabalhos, quando levantamos a câmera a cara, as pessoas reagem. Se calhar, não reagiam. E se formos falar de grande formato, então, é outra coisa. Aí já não é levantá-la, aí já é, enfim. Não, que é um invento o que tu estás a fazer. Por exemplo, as imagens que eu tenho atrás de mim foram feitas em grande formato, no meio da sala, com o pessoal das Farc. E havia vários fotógrafos ali, mas eu era o gajo que andava com um tripé, com um pano preto, em que para tu fazer uma fotografia demorava meia hora no sítio, eu tinha que pôr o pano, tinha que focar, tinha que ver se estava tudo ok, no final tirava o pano, tinha um bago polaroid, fazia uma foto, via se a polaroid estava ok, se estava tudo bem. Eu fazia duas chapas, demorava 35 ou 40 minutos, o que é muito diferente, tipo, posso fazer um retrato sem eu? Então, já está, muito obrigado. Sim, o retrato roubado. E eu acho que às vezes a nosso favor, quando as pessoas são tendencialmente hostis à figura do fotógrafo, desmontar isso e tornar-nos uma espécie, pode ser interessante também. Eu tenho feito algumas experiências nesse sentido e tem resultado. Eu parei aqui no momento em que me falaste do grande formato na Amazónia. Portanto, o levar esse equipamento às costas, não é? Que não é um equipamento pequeno, não é um tripé pequeno. A própria manipulação, não estamos a falar de rolo, não é uma coisa protegida, não é? Mas estamos a falar... Não sei se tens aí um back de grande formato. Eu, por acaso, não tenho aqui, mas só para as pessoas terem uma ideia, o back da minha permite pôr um negativo de um lado, um negativo do outro, e tu podes tirar uma chapa, para dar aquilo, tirar a tua chapa. Eu tenho 10 porta-negativos desse. E o trabalho que é tirá-las dali, pô-las, enfim, isto é um... No meio da Amazónia é um trabalho. Exatamente, no meio da Amazónia. Portanto, a pergunta do Gonçalo Delgado tem a sua relevância? O que normalmente nesse tipo de coisa eu fico mais preocupado com a manipulação de rolos e do analógico é que tu estás a viajar, em constantes viagens, ao perigo de perda, ao perigo de extraviar esse conteúdo, estás exposto a umidades enormes, a temperaturas, enfim... Faz parte, não é? É assumir. Para conseguir ir à Normandia e voltar. Não há de conseguir fazer as suas... Muito bem. Vamos passar aqui a um segundo projeto. Um projeto, como dizes, é, por um lado, uma paixão tua, por outro lado, é um projeto inacabado, por outro lado, é algo que estás constantemente a atualizar. Do que é que se trata esse projeto de Cuba? Esse, em especial, estas imagens que estão aqui, eu incluí-as aqui, porque é de não falarmos só, para as pessoas não verem só imagens que eu fiz em projetos a muito longo prazo, o funeral do Fidel. Foi o funeral do Fidel em 2016, em que eu, enfim, eu já tinha trabalhado muito em Cuba antes do Fidel morrer, incluindo, fotografei algumas vezes o Fidel, e tinha percebido que, para mim, pelo menos psicologicamente, a minha história, a página do meio do meu livro sobre Cuba, seria a morte do Fidel. Porque nunca seria a mesma coisa Cuba de Fidel e Cuba pós-Fidel. E isso, para mim, é claríssimo. Então, no dia em que o Fidel morreu, eu fui para Cuba, imediatamente, e estava a caminho de Cuba e o Jornal do Monde, quem o avisei, pôs-me a trabalhar para eles e depois acabei também para trabalhar para outras publicações ao mesmo tempo, nos Estados Unidos e tal. E acabei depois, no final, por também publicar essas imagens em Portugal, na revista Sábado. Mas isto para dizer o quê? Para mim era muito importante documentar este momento à minha maneira. Eu não ia para lá para acompanhar-me um redator, não ia para lá para... Eu ia para lá para acompanhar o corpo e ver a reação das pessoas a este fenómeno, que era o Fidel, que quer se goste, quer não goste, é uma figura importantíssima do século XX, e isso ia se materializar num cortejo fúnebre de Havana até Santiago, durante nove dias no total. Portanto, basicamente, eu durante esses nove dias andei o mais possível colado a estes eventos e a fotografar isto e ia enviando todos os dias, o que é um desafio acrescido em Cuba, porque é um país em que a internet não é massificada, e é publicada estas imagens. Isto foi em dezembro de 2016, numa altura em que o Obama ainda era Presidente dos Estados Unidos. Portanto, poucos meses depois tudo isso muda, com a eleição do Trump, e esta espécie de primavera que estava a acontecer em Cuba a nível económico e das pessoas terem, de facto, muito mais perspetivas de vida, neste momento há um retrocesso gigantesco, tanto por pressão dos Estados Unidos como por própria reação do governo cubano. Então, tem sido também interessante poder ir voltando e, na medida do possível, ir documentando aquilo que continua a acontecer em Cuba um pouco todos os dias. E, portanto, tu tens um trabalho já de cerca de 20 anos e há-se dado continuidade, mas tu tens uma relação com a América Latina, tu... não... Ok, tu tens a opção de trabalhar nos quatro cantos do mundo. tu tens... tu dizes até numa... numa entrevista que... enfim, vou resumir o que... que gostarias de... que gostas de falar em espanhol, que o que é que... o que é que tu encontras... tu és um contador de histórias. Isso é o número um. Para quem conhece... para quem conhece, pelo menos, eu conheço dois dos teus livros e passei a conhecer um pouquinho mais agora a preparar essa entrevista. É em histórias, tu já contaste histórias do teu... do teu país, aliás, gosto muito da forma como tu apresentas, para quem não conhece o livro, o teu livro de pensamento. Tu vais... Esse é um livro grave. Já não se encontra mesmo em lugar nenhum. E é um livro que eu gosto da forma como tu descreves porque tu dizes que esse livro faz parte de ti, não é? E tu vens aqui fazer um trabalho documental, um trabalho em que vais falar sobre coisas que aconteceram muito antes de tu nascer, mas que graças a esses acontecimentos tu és quem és. Não é? Então, notas que tu tens uma... 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 necessidade de te agarrar as histórias que têm a ver contigo e nesse aspecto é que eu gostaria de perguntar o que é que a América Latina representa para ti. Eu não acho que isso possa ser resumido numa conversa. Era mais uma decisão de psicanálise. Não sei responder de forma clara o que é que a América Latina representa para mim, mas consigo-te explicar e tu sendo catalão falas pelo menos três línguas, não é? Fala. Fales português, obviamente, falas catalão, obviamente, e falas espanhol. Pera, o catalão eu sei muito cedo, entendo, não falo, mas sim. Mas a forma como tu falas essas três línguas são diferentes. Tu és uma pessoa diferente nessas três línguas. Estamos de acordo? Eu sou uma pessoa diferente a falar espanhol do que sou a falar português. Sou uma pessoa diferente a falar inglês do que a falar espanhol, percebes? E a pessoa desses meus vários lados, um dos quais eu me sinto mais à vontade, digamos as coisas assim, é o espanhol, e é o espanhol não por causa de Espanha, mas por causa de um registro latino-americano, e atenção, eu não conheço a América Latina toda, mas nos países que conheço há bastante transversalidade na forma como, com o Brasil também, mas eu no Brasil sou um português, na América Latina eles não sabem quem eu sou. Isso é engraçado. Há uma energia, há um tesão de viver que é muito diferente de ser europeu e em particular de ser português. E eu gosto muito disso, eu sinto muito bem disso, eu aprendo muito disso e acho que ganho muito com isso. Portanto, eu gosto do lado lá, eu sinto-me bem do lado lá, mas dito isto, eu acho que também ao longo dos últimos anos me tenho vindo a reconciliar e a aproximar-me a Portugal de uma forma diferente. Tanto é que eu neste momento estou a trabalhar em Portugal e sobre Portugal e Cabo Verde e de uma forma que seria muito diferente há alguns anos atrás porque eu estou mais reconciliado com a minha própria história cá e com o que eu gosto deste país e enfim, também ando à procura disso. E quando tu dizia a verdade que o meu primeiro livro tem muito a ver com a minha história, também tem, e o terceiro também tem e o quarto também terá, terá uma forma muito mais íntima ou muito mais óbvia, mas isto, os meus trabalhos são reflexo da pessoa que eu sou e das minhas curiosidades e das minhas paixões e dos lugares e das inquietudes que eu tenho. Sim. Portanto, eu acho que tem tudo a ver com isso. Eu, pá, e hoje em dia felizmente acho que posso dar ao luxo de fazer isso e trabalhar mesmo nas coisas que eu sinto vontade. Se me disseres, é pá, queres ir fotografar um jogo de futebol, hoje em dia eu acho que, bom, além que sou absolutamente incapaz de fazer uma foto de centro de futebol nos dias que correm, acho que não seria uma coisa que a mim desse grande prazer e se não me dá grande prazer isso vai-se refletir nas imagens. e então eu tento fazer só mesmo as coisas que realmente acho que posso contribuir e não só para me safar. Pá, se tiver muita rarca de dinheiro e se me propuserem fotografar eu vou. Claro, eu percebo. E nestas coisas é engraçado e acho que podemos falar disso que é, também existem muitas ideias pré-concebidas, não é? Tipo, ah, fotografar casamentos. Olha, há uns anos das coisas mais divertidas que eu fiz foi ir fotografar um casamento de um casal colombiano que se casou em Lisboa e convidaram-me para ser o fotógrafo. Pá, eu diverti-me horrores, os gajos queriam-me embrudar à força e foi divertidíssimo e pá, acho que as fotos ficaram fixas, ficaram aquilo que eu queria que elas fossem e eles ficaram contentes que é muito diferente do registro tradicional do casamento, da noiva ao espelho e tal, mas enfim, tivemos algumas conversas e eu não tenho problemas nenhum com isso. Pelo contrário, eu gosto desse tipo de desafios, mas tenho que sentir como alguma coisa que eu tenho alguma coisa a acrescentar. Não é para repetir... Há uma coisa, e vi aqui alguns paralelismos em relação à conversa que eu tive ontem com o Pepe, que é, há um ponto que é muito importante, que tu vais à procura de temas realmente que te inquietam e que queres aprofundar em primeiro lugar e como dizias, obviamente, todos nós temos que pagar contas, obviamente, no fim do dia, quando surge uma necessidade, temos uma câmera na mão e podemos fazer dela muitas coisas. mas outra coisa que tu disseste a bocado e dessa reconciliação é que tu falas do crescimento, tu cresces com o trabalho que tu envolves enquanto pessoa e isso é um ponto que eu gostaria de destacar aqui e agora, esse terceiro ponto adorei de ouvir porque realmente sinto na fotografia e um dos objetivos que eu tive em criar o Conversas foi mostrar aos colegas as mais diversas áreas que não se trata apenas de uma câmara e do cenário onde nós vamos trabalhar que poderíamos trabalhar todos no mesmo casamento e teríamos imagens completamente diferentes porque nós não são só os olhares ou no mesmo documentário ou o que for o que é certo é que o elemento humano o humano que está por trás da câmara tem um papel importantíssimo não só na questão de operar a câmara aliás, para mim essa é a questão menor aqui mas na forma como interage e como observa aquilo que vai captar e o teres dito aqui foi muito bom essa questão de fizesse um casamento divertiste e fizesse uma coisa com o teu olhar porque nós conseguimos a forma como nós vemos pode-se adaptar a uma entrevista a uma a fazer fotojornalismo a fazer um casamento ou qualquer outro elemento e há essa diversidade que é uma das coisas que eu que eu por um lado luto que é às vezes há uma tendência a estética de uma coisa a ficar na moda e de repente vejo muitas pessoas a virarem-se para a estética e esquecerem que o que faz realmente delas a indústria sobretudo eu acho que a indústria de fotojornalismo permeia muitíssimo essas tendências então é tipo é normalíssimo que agora a moda é tal e 20 wordpress fotos vão ser daquela maneira portanto também é um bocado pernicioso porque as pessoas entram nesse registro porque sabem que isso é é reconhecido enfim nós acho que um exemplo disso foi a escola a escola nórdica a escola dinamarquesa que ali no final dos anos 90 início dos anos 2000 limpavam os prémios todos os anos sempre a mesma maneira de fotografar preto e branco super saturado e claro que aquilo criou uma tendência e aí muita gente começou a fotografar daquela maneira enfim isso é discutível não é? mas eu pessoalmente tento criar alguma coisa que possa tentar acrescentar à conversa e não repetir aquilo que eu já estou a ver nem sempre o consigo sim obviamente mas uma coisa que já viremos falar um projeto na última parte dessa entrevista no Copan em que tu me disseste bem foi ok chegou uma quarentena tivemos todos que parar mas eu não queria tirar mais fotos iguais a todas aquelas que se viam rodar nas redes sociais nas notícias e procurar contar uma coisa diferente e acho que eu não sou foto jornalista mas acho que em qualquer trabalho que se faça seja em que área for se nós conseguimos contar algo de uma forma diferente acho que estamos a acrescentar valor àquilo que fazemos mas pronto isto é uma entrevista não é vamos passar aqui a uma a um outro projeto e é um projeto que que é engraçado porque tem imagens tão dispares sobre um tema que a mim é próximo porque eu morei 12 anos no Brasil portanto achei interessante ver o tema e se calhar vou deixar-te melhor contar começarmos até pelo próprio nome desse projeto e aí começar a passar um pouco as imagens para as pessoas compreenderem um pouco aquilo que eu tento falar da diversidade nessas imagens essa primeira imagem faz parte do meu último livro do terceiro livro que eu fiz se chama 46750 e é curioso que tu menciones que as imagens são muito diferentes porque quem vê o livro a maior parte das pessoas como é um livro sobre violência e que toca e que mostra e toca em assuntos de facto muito violentos muita gente fica tão abismada com as imagens de violência que quase não conseguem ver e eu fiz este exercício eu comecei a ler o livro e a paginar o livro e comecei a contar o número de imagens que de facto eram muito explícitas e fui reduzindo essas imagens àquilo que eu achava que era o mínimo necessário para criar o efeito que eu queria criar mas essa é sempre uma questão eu acho que no meu livro que tem 68 fotografias quatro delas não, desculpem seis delas mostram cadáveres acho que são seis portanto sobram 62 e as outras 62 de alguma maneira desvanecem-se com a força dessas imagens mais brutais e há imagens lá muito, muito brutais mas eu acho que esse trabalho foi um exercício que eu tentei que foi de ir a entender o que era esta história o que era esta cidade incrível que é o Rio de Janeiro e de que forma é que a violência cotidiana 46.750 é o número total de homicídios nos 10 anos que eu trabalhei no Rio de Janeiro portanto se fizerem as contas isso dá uma média de 13 homicídios por dia numa cidade uma grande cidade em que se assassinam 13 pessoas por dia que é uma barbaridade como é que tanta gente e são 11 milhões de pessoas a viver na região metropolitana do Rio como é que tanta gente pode viver e viver e desfrutar da vida e claramente os cariocas sabem fazer isso com muita gente e eu queria pessoalmente como é que era possível isso então em 2007 eu comecei a ir ao Rio e passei bastante tempo no Rio primeiro uma fase inicial entre 2007 e 2011 a trabalhar na questão da violência urbana pura e dura traficantes de droga polícia as pessoas molícias as pessoas encravadas no meio disto e depois em 2011 para a frente eu achava que já tinha de facto já tinha muitas muitas imagens de muita operação da polícia de traficantes disto disto e então durante mais alguns anos a estar a trabalhar a estar atento ao que eram as outras formas de violência que estavam presentes e que eu as via da minha maneira e então passei há algum tempo a fotografar essas outras formas para construir este corpo de trabalho que acaba por surgir ao mesmo tempo que o Rio é a cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos de 2016 e que é uma das cidades onde se realizam o jogo do Mundial de 2014 portanto foi nessa década em 2007 é quando o Brasil ganha a organização do Mundial de 2014 até ao final de 2016 e é nesse tempo que eu estou ali calmamente a trabalhar e depois a tentar depurar aquilo que eu estava a fazer e isso virou este livro que é um retrato não está certo nem errado é a minha forma de ver o Rio com todas as suas ou as que eu consegui captar as complexidades que eu consegui captar sim eu revia-me e por isso eu falava tens imagens como essa e eu tenho memória de imagens e de momentos então morando no Brasil momentos em que tu vês a felicidade do brasileiro e a proximidade e do nada se faz uma festa como tu tens que te agachar e ir para baixo de um carro porque está a ver um tiroteio numa rua ou andas na rua permanentemente a olhar para trás para ver se vais ser assaltado e não paras nos sinais vermelhos encostas-te das paredes quando ouves alguém andar eu costumo contar isso a alguns amigos que mesmo depois de ter vindo do Brasil ainda passado alguns anos a andar no paredão eu ouvi alguém a fazer joguem à noite a primeira coisa que eu fazia era desviar-me era instintivo já é uma coisa que tu nem pensas parece que e ao mesmo tempo é inevitável tu tens que andar na rua tu tens que viver os bons momentos mas há um risco anerente por isso é que eu olho para este livro e vejo as imagens brutais não me fazem tanto impacto porque vi algumas lá não é? algumas pessoas acham que isto é algo encenado em filmes mas é uma realidade mas por outro lado tens isto que vemos esta imagem por isso é que eu acho o livro delicioso porque ele realmente apesar de falares um tema violentíssimo tu refletes exprimes neste livro bem o que é que é o que é que é para mim o Rio de Janeiro enfim eu tentei fazer isso com as minhas imagens mas depois enquanto estava a desenvolver o livro também achei que a minha voz enquanto homem enquanto branco enquanto estrangeiro enquanto fotógrafo não era o suficiente para fazer isso e então convidei uma pessoa quem fez um trabalho eu acho extraordinário foi a Viviane Salles que é uma poetisa muito jovem da cidade de Deus para olhar para estas imagens escrever o que ela quisesse sobre estas imagens Deus salvou oito fotografias e escreveu oito poemas para essas fotografias e eu fiquei muito muito feliz do trabalho que a Viviane fez porque acho que acrescenta de facto uma visão diferente e muito necessária a estas imagens portanto foi uma parceria que foi criada que foi eu acho e que acrescentou muito ao objeto contextualizou temos aqui algumas pessoas a falar connosco Ricardo Moreira 46.750 que livro incrível imagens brutais e que grande trabalho de design eu trabalhei com o Ramon Pesto que é um designer italiano que hoje em dia praticamente são desenhos livros de fotografia e foi muito desafiante e muito interessante trabalhar com ele porque tivemos há um ano e meio a trabalhar a fazer maquetes e a ter ideias e a pô-las no papel e a ver o que é que funcionava e a mostrar a outras pessoas e fazer mais uma maquete até que eu comecei a perceber aquilo que eu queria fazer realmente porque eu funciono muito por tentativa erro a fotografar também eu fotografo assim fotografo assado fotografo assado para depois ver o que é que funciona e na questão da edição e dos livros é a mesma coisa experimento de uma forma experimento de outra depois experimento com um papel depois vejo se isto faz sentido e ando ali a cozinhar isto durante não sei quanto tempo para ti tem uma importância aliás o acabamento dos seus livros nota-se tem uma preocupação muito grande não só a estética não sei acaba por ser sempre estética mas a forma como se olha para as imagens a forma como tu tens os textos por exemplo no Condor a forma como nós temos aquelas transparências e com a informação para mim traz uma riqueza na forma como eu próprio observo o conteúdo daquele livro e isto é um tema que alguns livros infelizmente eu acho que pecam justamente pelo design antigamente havia um problema muito grande tinha a ver com o custo não é? as gramagens sim mas muito menor do que era antigamente mas sim não eu acho que as pessoas se habituaram mais a pagar por livros achas? quer isso? acho hoje em dia quer dizer eu não o posso fazer sempre mas se eu ouvir um livro olha vou buscar aqui um exemplo eu vi este livro que é o Behind the Glass da Alexandra Catiere ela é uma fotógrafa bielorrusa mas que eu conheci quando eu vivi em Nova Iorque ela estava estava também no ICP e depois cruzado-nos várias vezes e vive em França eu vi este livro o ano passado em Arro e fiquei absolutamente maravilhado com a forma com a impressão com as imagens e pronto o livro estava na altura tipo 50 euros e eu fiquei naquela e pá 50 euros é muito dinheiro mas depois achei um objeto tão interessante que o comprei e logo a seguir nessa altura ela ganhou um prémio importantíssimo e agora o livro já disparou os preços e já esgotou e não sei o que então é basicamente impossível de voltar a comprar e eu acho que hoje quer dizer se calhar sou eu que evolui para esse lado mas acho que as pessoas estão mais a reconhecer um objeto interessante e a valorizá-lo também na hora de comprar porque infelizmente estas coisas custam dinheiro e quer dizer pôr uma folha de papel vegetal entre o papel há alguém que tem que estar a fazer isso portanto isso é um custo acrescido o envelope no fim os poemas cortados a meio tudo isso são custos acrescidos mas para mim como um livro é uma coisa que fica é de facto muito hora de escolher o formato eu tenho aprendido muito com o pessoal de produção e aqui em Portugal eu trabalho com a Tinta da China e lembro-me com a diretora de produção da Tinta da China sobre o Condor e ela fez perguntas muito pertinentes e que me fizeram a pensar durante muito tempo sobre o que é que eu queria fazer e o que é que faria sentido porque, quer dizer enquanto fotógrafo o nosso ego queremos todos tipo o Génesis ou aquele famoso livro do Hamilton precisa de um tripé para abrir o livro mas eu acho que não faz sentido o tipo de livros que eu quero fazer ou de assuntos que eu abordo um a relação com a proximidade é outra os materiais têm que ser outros e tudo isso acresce ou diminui o preço também e portanto é toda essa conjugação em que é muito interessante eu acho trabalhar tanto e hoje em dia trabalho não só com designer diretamente mas trabalho também diretamente com a gráfica seja em editor ou fora dela o 46.750 fui eu que o produzi portanto eu estava em direto de contato com a gráfica eu estava em direto de contato com o designer com o pessoal da pré-produção porque eu já sabia o que é que queria isso no fim para mim enquanto alguém que gosta muito de livros não só dos meus livros mas tipo eu gosto muito de livros gosto muito do objeto livro passo muito tempo à volta deles era importante prestar atenção a alguns pormenores que eu acho que dignificam e é isso que faz com que um livro feito em 1950 como Lisboa Cidade Triste e Alegre por exemplo foi nos anos 50 ainda hoje seja um livro absolutamente ímpar absolutamente extraordinário porque de facto houve ali no caso eu não acho que ninguém diz ah não eu ponho isto assim vai e de repente a coisa faz todo o sentido e daqui a 20 anos ou 30 ou 40 continua a fazer sentido estas coisas são muito pensadas muito trabalhadas e eu gosto muito disso eu gosto muito de fazer esse exercício de pensar o que é que faz sentido para quem é que eu estou a dirigir este livro pá o livro para ter estas condições todas nunca vai ser um objeto barato portanto infelizmente não é acessível a todas as pessoas mas de repente tu podes eu diretamente ou falar com a editora e haver x exemplares que vão para bibliotecas e haver x doações para isto e então tornar aquilo também uma coisa um pouco mais circulante porque senão estamos sempre a falar para os mesmos que é para os colecionadores de arte que são interessantes mas não são o centro do mundo é interessante essa preocupação nunca tinha pensado nesse ponto de vista por acaso tinha identificado o acabamento há um livro por exemplo do Mario Cruz o Living Among What's Left Behind eu achei eu também tenho fui ver a inauguração da exposição e o que me cativou daquele livro enquanto peça física além das fotos obviamente sim mas as fotos já existem pode existir num jornal ou num livro em vários formatos podia existir num livro agora aquela capa a capa do livro não é? porque a capa se formos ver ela é feita com material que foi reciclado para as pessoas saberem do que nós estamos a falar sim isto também vou explicar um pouco isto é um livro do Mario Cruz em que ele documenta comunidades que vivem à volta de um rio em Manila que é um rio que está completamente poluído há fotos impressionantes do rio onde nós não conseguimos ver de uma margem a outra só vemos plástico e aqui temos exatamente temos aqui o livro isto é feito em pedaços de plástico é a capa do livro que é reciclado material isto é reciclado lixo que está a poluir esse rio em Manila e que ele e depois tem várias coisas insertos tem mapas tem objetos é um livro tal como o primeiro livro dele e é importante ter-se sacado acho que é a primeira vez que falamos nessa questão do acabamento e ainda cheira a borracha que é má e isso esse pequeno pormenor tem o seu impacto quando nós estamos a interagir com o material nesse formato eu sinto isso e cada vez que olho para esse livro cada vez que pego nele é inevitável passar a mão na textura da capa e pensar de onde é que aquilo veio e como é que aquilo afeta as pessoas que afeta e quem não conhece o livro estão todas elas conscientes e isso é muito importante temos essa consciência enquanto autores sim exatamente temos aqui antes de passarmos para o próximo projeto estou aqui a passar umas imagens temos aqui o Gonçalo que nos deixou outra questão que acho que já foi a bocado como foi o processo de utilizar uma forma de fotografar onde tivesse que desacelerar sendo que o teu trabalho é tendencialmente mais ação e isso deve ter a ver ainda quando falávamos do Condor do projeto de documentar a longo prazo sim mas é engraçado porque eu vejo isso falando do meu trabalho tendo algumas reações ao meu trabalho há pessoas que há um público que acha que fotografo coisas do passado portanto coisas que não têm ação como o Condor que tem muito pouca ação ou como o Porto Livre Pensamento que é de levar as pessoas aos lugares tipo eu fotografo o invisível que aliás é o nome de um workshop que eu dou e há outras que acham que eu ando nas guerras para um sítio e para o outro e tal e lá está não sei se eu sou bipolar ou fotograficamente falando mas para mim é importante tudo isto como é importante e fazer a seguir uma história de travel em que eu tenha que me preocupar com um pouco mais a não sei quando é que a luz está mesmo fixe para me levar andar ali eu gosto de saltitar de umas coisas para as outras e o desacelerar é muito importante também para processar as coisas que eu vou vivendo quando as coisas estão muito aceleradas e aliás vamos falar disso um pouco até agora entrando um pouco mais à frente no último projeto vamos falar hoje desses quatro que trouxemos imagens que foi o Copan que foi um foi ele assim um processo de desacelerar não é? não o do Copan nem foi desacelerar o mundo desacelerou é mais por aí sim mas o projeto em si até foi bastante mexido porque eu obrigo para dentro do maior edifício de habitação da América Latina fotografar e de forma a mim e a mente segura documentar o que estava a acontecer durante a pandemia é isso que é vamos apresentar então o projeto para as pessoas conseguirem enquadrar e conhecerem esse projeto e começarem então a perceber as imagens muita ideia eu estava eu estava em casa em São Paulo e isto tudo aconteceu e eu estou sempre a tentar pensar um como não ficar trancado em casa e fazer alguma coisa produtiva e por outro lado como é que eu poderia contar esta história um bocado é que o que falámos eu podia contar desta maneira como fosse repetir-me em relação ao que é que as outras pessoas já estavam a fotografar pessoal a usar máscaras vestidos todos pareciam os marcianos à espera do autocarro enfim eu queria poder falar disto que estava a contar de uma forma que a mim pessoalmente me interessava então o que eu me autopropus num primeiro tempo foi procurar uma micro história que ajudasse esta questão mas um sem eu me arriscar demasiado e pões essa imagem que eu estou pendurado no 17º mas sem me arriscar no sentido da pandemia de me infectar e ter que parar um hospital no Brasil que não era uma coisa que eu que agradasse muito e então decidi que o Copan que é um arquiteto é um edifício incrível feito pelo Oscar Niemeyer que era um arquiteto que tinha uma visão da sociedade que desenhou Brasília com esse conceito tinha feito no pleno centro de São Paulo tem um código postal próprio e é um e é um mundo tendencialmente muito da esquerda politicamente falando num momento em que o Bolsonaro estava e está a ser muito contestado e essa imagem é precisamente para elas e a reação à resposta do governo Bolsonaro à pandemia fez com que durante meses as pessoas às oito e meia da noite iam para a janela bater panelas é um cacerolaço um clássico na Argentina também e gritavam nesse caso fora Bolsonaro e então era muito interessante nesses dias mais acesos politicamente falando poder documentar isso então eu comecei a perceber desta história e ao mesmo tempo também não a queria ir fotografar para ser um projeto pessoal meu eu não queria falar com pessoas olha posso entrar em sua casa porque eu estou a fazer uma coisa projeto fotográfico não eu tinha que estar a fazer uma coisa concreta então comecei a falar com alguns dos meus clientes e eventualmente a National Geographic o meu editor achou que era uma boa ideia propôs internamente eles também acharam e eu fui fazer esta história para a Geographic numa primeira análise e depois continuei porque aquilo é um mundo e as portas continuaram-se a abrir e eu continuei a fotografar durante mais algum tempo depois mesmo da história da National Geographic mas foi publicado na revista e teve acho que uma aceitação muito interessante tanto nos Estados Unidos como no Brasil e foi foi bem interessante poder entrar pontualmente na vida destas pessoas e perceber como é que cada uma estava a viver esta pandemia e nesse momento tu não moravas no edifício ou passasse a viver não eu aluguei um Airbnb no edifício porque eu queria movimentar no mínimo possível então eu estava no edifício basicamente despia-me a entrada do meu apartamento desinfetava o equipamento enfim se ria aos protocolos todos daquela altura por exemplo nessa altura ainda não se usava muito máscara e eu não ia para a casa das pessoas de máscara exceto aqueles que eram um grupo de risco que eu entrava ficava sempre na distância de segurança muitas vezes ia para o lado fora da janela onde ele estava sentado eu sentava-me ali e com o vidro criávamos ali uma barreira enfim fui gerindo isto também não havia ninguém infectado no Copan e depois no final eu voltava a casa voltava a limpar tudo e partia para a próxima portanto era um processo muito físico fotografar no Copan porque era non-stop eu tive dias de fotografar 18 horas dentro do sim, sim aquilo é uma comunidade aliás depois voltava depois não sei o que depois limpava depois mandava mensagens depois não sei o que era tipo non-stop e foi muito eu gostei muito de poder fotografar e há um ponto aqui que chamasse a atenção e que é interessante que tinhas o cuidado da máscara mas isso também ia ter um impacto no próprio material que tu ias produzir não é? portanto tu só utilizavas não é um caso não, naquele momento estamos a falar foi no final de março a utilização da máscara ainda não era massificada era uma coisa de tu quando estás em público dados e tal as pessoas não andavam de máscara no Copan se iam apanhar um metro sim claro e então eu fazia eu seguia as indicações todas do OMS que estava sempre muito em cima disso mas quando eram pessoas do grupo de risco normalmente eram pessoas mais idosas e muitas vezes elas nem se importavam mas eu como não queria correr o risco claro de poder estar um vetor de infecção eu usava máscara antes e depois desinfetava as mãos tirava os sapatos limpava as câmeras sim fazia aquela parafernália toda mas a questão da máscara e eu até chegou a ver uma outra vez que eu usei luvas era precisamente para estar completamente seguro que não infectava ninguém havia essa preocupação e era um risco enorme imensa mas é giro ver porque realmente o que eu gosto desse projeto é do pouco que eu conheço dele é que realmente cada apartamento parece que está é completamente diferente numa cultura completamente à parte um se parece mas é incrível porque por exemplo esse apartamento que nós estamos a ver eu tive andar acima andar abaixo em apartamentos super parecidos tipo a configuração era a mesma mas era um completamente diferente pela decoração porque um mandou uma janela abaixo o outro não sei o que era espetacular e eram de facto dizia muito das pessoas também tu vês a casa das pessoas por dentro e diz-te muito da história e aqui vês-se coisas completamente dispares aliás se eu voltar agora que falamos nisto a ver algumas imagens para trás não é? este é um designer de modo importante no Brasil portanto a casa dele era o Valerio Araújo e a casa dele era uma cena incrível porque é o Casa Atelier portanto ele produz em casa neste momento estava sentado em cima da cama dele e produzia uma peruca era tipo muito muito fora até casas super minimalistas de arquiteto literalmente tudo super minimalista e eu achei isso fascinante e acho que isso fascinante aqui temos o está a ser projetado um filme não é? já temos aquele soalho de madeira clássico esse edifício é o que? anos 60? 50 sim a construção começa em 50 a construção até acho que começa nos anos 40 mas começa a ser ocupado nos anos 50 temos aqui um casal mas tu arquiteto lá está ele era arquiteto e ela é japonesa de origem portanto era mesmo mesmo minimalista cortina dobrada e cama e mais nada no quarto mas assim muito giro e a própria e a própria dimensão não é? porque eu lembro-me sim são 5 pessoas são 1140 apartamentos é muita sim é muita eu lembrava-me passar por esse edifício eu nunca entrei no edifício mas eu me lembrava que os meus pais passaram o carro atrás e é impossível não olhares para ele até pela própria forma não é? parece um que é uma onda é um S e pronto aqui estamos a chegar já penso as últimas imagens que que tínhamos preparadas para hoje eu estou aqui a ver se alguém nos deixou mais alguma pergunta ou se alguém tem alguma questão temos aqui o Ricardo Moreira a dizer mesmo interessante muito obrigado e pronto e nisto já vamos com uma hora e picos eu tinha prometido que hoje seria seria breve e pronto e para concluir eu não gosto de falar aqui de projetos futuros porque eu acho que as pessoas só trabalham eu sei que não não é segredo eu estou estou a trabalhar num desses outros projetos pessoais sobre o campo de concentração do Tarrapal em campo trabalhos de família com arquivos diversos e eu próprio também a fotografar eventualmente noutros lugares associados a esta história é o que eu ando a cozinhar já estou nisto on and off há quase um ano mais eu escavo mais coisas interessantes eu descubro portanto sempre aquela coisa eu não sabia falar um bocado tu começas um projeto tu começas a acabar e tu não sabes até onde não mais ou menos eu sei mais ou menos eu é que neste caso no Condor chegou uma altura em que eu achava que tinha feito aquilo fisicamente tudo o que era possível eu fazer para cobrir aquela história neste caso eu quis fazer uma coisa no meio de uma ilha no meio de um país pequenino é o contrário do Condor uma escala aqui é tipo claro que eu já estou aqui a arranjar umas desculpas para também incluir umas coisas em Portugal umas coisas em mas o foco é o Tarrafal o foco é aquela aquela vila de Santiago muito bem João quero agradecer-te o pronto teres aceito esse desafio vir-te cá contar um pouco do teu trabalho convido é um prazer e fica por aí que já vamos falar eu vou só apresentar o nosso próximo convidado e já volto aqui contigo muito obrigado a todos por estarem connosco esta noite apresento-vos o convidado do nosso próximo conversas com gente grande chama-se Daniel Rodrigues e é um fotógrafo que mora em Portugal e que também trabalha com diversos jornais e revistas e estará cá connosco já na primeira semana de setembro obrigado a todos uma boa noite e até o próximo conversas com gente grande e até o próximo